Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como podem desinstalar a aplicação da Bolt. Portanto, o passo é muito simples, vocês têm que fazer os mesmos expressimentos que fariam como se fossem instalar a aplicação, vão até à store do telemóvel e escrevem, por exemplo, Bolt. Isto é uma das formas. Depois tocam aqui por cima do ícone da Bolt e vai-vos aparecer esta opção aqui de desinstalar. Vocês tocam aí e depois é só uma questão de aguardarem que a desinstalação termine. Isto é uma das formas. A outra forma é vocês irem até o ícone da aplicação da Bolt, pressionarem ali por cima até que vos apareçam estas opções, tocam em desinstalar e voltam a confirmar a desinstalação. E como podem verificar, a aplicação já não está instalada no telemóvel. Portanto, é tudo pelo vídeo de hoje, espero ter-vos ajudado. Se gostaram do vídeo deixem um like, subscrevam o canal. Até à próxima e tchau!